OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS HOJE É 28 DE JUNHO O TÍTULO DE HOJE É DISTANCIAMENTO LEITURA BÍBLICA APOCALIPSE CAPÍTULO 18 DO VERSÍCULO 1 AO 5 VERSÍCULO CHAVE AFASTEM-SE DE TODA FORMA DE MAL PRIMEIRA CARTA AOS TESSALONICENSES CAPÍTULO 5 VERSÍCULO 22 UMA DAS ADVERTÊNCIAS MAIS OUVIDAS NA MÍDIA DURANTE A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS FOI EVITE AGLOMERAÇÕES POR CONTA DA DOENÇA, OS ESTÁDIOS DE FUTEBOL, POR EXEMPLO, NÃO RECEBERAM PÚBLICO ESTAR NO MEIO DE PESSOAS PRESUMIVELMENTE CONTAGIADAS SERIA CORRER UM SÉRIO RISCO DE CONTRAIR O TEMIDO VÍRUS QUE JÁ MATOU CENTENAS DE MILHARES DE PESSOAS EM TODO O MUNDO ESSE DISTANCIAMENTO SOCIAL É UM TRANSTORNO NÃO SE PODE TRABALHAR NA EMPRESA, ESTAR COM OS AMIGOS NUMA FESTA, VER OUTROS CRISTÃOS NA IGREJA OU IR A UM EVENTO SOCIAL SEM SE EXPOR À DOENÇA, MAS MANTER DISTÂNCIA DE UMA SITUAÇÃO DE PERIGO PODE SIGNIFICAR A NOSSA SOBREVIVÊNCIA, NÃO SÓ DE UM VÍRUS QUE ATINGE NOSSO CORPO, MAS TAMBÉM DE OUTROS MALES O MAIOR DESTES É MUITO MAIS FEROZ E LETAL QUE O CORONAVÍRUS RESPONSÁVEL PELA COVID-19 ELE CONTAMINOU TODA A RAÇA HUMANA E LEVA À MORTE CERTA TRATA-SE DO PECADO A REBELDIA CONTRA DEUS QUE ATINGE TODO O NOSSO SER ELE SE APRESENTA DE FORMA SUTIL, SEDUTORA E APARENTEMENTE INOFENSIVA MAS NO FINAL É MORTAL ELE FAZ PARTE DA NOSSA NATUREZA ANTES MESMO DE NASCERMOS, MATA-NOS ESPIRITUALMENTE, AO NOS AFASTAR DO CRIADOR E ASSIM NOS PRIVA DA VIDA DE PAZ, ALEGRIA E ESPERANÇAS GENUÍNAS QUE DEUS TEM A OFERECER E PIOR AINDA, NÃO NOS ISENTA DE RESPONSABILIDADE POR NOSSOS ATOS, ANTES TORNA-NOS CULPADOS E CONDENÁVEIS DIANTE DO DEUS SANTO E JUSTO. JESUS CRISTO É O ÚNICO QUE PODE NOS SALVAR DA MORTE QUE O PECADO IMPÕE A TODOS. SE VOCÊ AINDA NÃO FOI ABSOLVIDO DESTA SENTENÇA DE MORTE, CONFIANDO EM JESUS COMO SEU SALVADOR, AINDA HÁ TEMPO DE SUPLICAR PELA SUA MISERICÓRDIA, AO QUE JÁ CRÊ E SEGUE A CRISTO, CABE MANTER UM PRUDENTE DISTANCIAMENTO DO PECADO, PARA NÃO VIVER ESCRAVISADO POR ELE E SOFRER SUAS MÁS CONSEQUÊNCIAS, COMO? OBEDECENDO À PALAVRA DE DEUS, SALMO 119, DO VERSÍCULO 9 AO 11. O ESTE LIVRO, A BÍBLIA, ME AFASTARÁ DO PECADO, OU PECADO, ME AFASTARÁ DESTE LIVRO, MULT. VOCÊ OUVIU, PRESENTE DIÁRIO, O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS. ACESSE TRANSMUNDIAL.ORG.BR ADQUIRA JÁ O SEU DEVOCIONAL DE TODOS OS DIAS. ACESSE LOJA.TRANSMUNDIAL.ORG.BR